Mais esse grupo de estudos, mais essa live, nossa décima live, é o que aconteceu ontem, na live passada ou anteontem, eu falei que iam ter 10 lives nessa primeira temporada e eu tava achando que eu tava na oitava, mas eu já tava na nona, eu tava sempre uma adiantada e eu tava contando como se eu tivesse uma pra trás e essa é a décima live, então eu quis trazer aqui um tema que muita gente tem dúvidas e muita gente tem dificuldades na hora de passar pro seu desenho, que é mãos e na hora de a gente fazer isso no Tibi, isso é bem mais tranquilo do que um personagem de anatomia normal e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem entender como funciona a estrutura de movimento e de composição das mãos pra que vocês possam simplificar essa estrutura, eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a estrutura que eu observo quando eu tô com alguma referência e como eu tento simplificar isso pra que eu consiga transformar essa mão aí inclusive que é minha mão, numa mão de Tibi, tá bom? Tirei fora da mão e antes de começar o conteúdo em si, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa diferente quero mostrar pra vocês como é um tema diferente dessa nossa final de, vamos assim, falar episódio final da temporada, da primeira temporada do grupo de estudos eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu ainda não tinha mostrado em live que é o curso como desenhar ativos por dentro, tá? quem quiser fazer parte do curso como desenhar ativos vai poder entender mais como funciona essa versão aqui do curso eu tô aqui numa aula, foi a última aula que eu parei aqui no meu navegador que na verdade é um desafio, que é um bônus é um bônus não anunciado pra quem faz parte do curso é um bônus que trabalha posicionar posições então eu vou pegar desde a estrutura básica e vou ensinar como fazer essas posições e como você pode treinar sozinho em casa pra que você possa melhorar suas técnicas de composição de poses do Tibi, tá? e aqui é realmente um desafio que eu fiz pros meus alunos conseguirem internalizar ao máximo aquelas dicas e aquelas posições que talvez estivessem tendo dificuldade aqui a gente faz várias repetições de poses, é um desafio bem legal, uma atividade bem legal mas eu não queria mostrar isso aqui pra vocês, eu queria mostrar isso aqui, ó aqui do lado eu tenho a estrutura do curso aí eu tenho aqui o primeiro módulo que eu vou dar as boas-vindas, falar de filosofia quais são as comunidades, como é que funcionam as atualizações do curso aqui eu tenho um módulo de organização e galerias, tá? módulo de organização e galerias que eu acho que é uma parte fundamental pra qualquer desenhista, não só de Tibi pra qualquer desenhista, a gente conseguir se organizar porque senão fica um monte de coisa na nossa área de trabalho e aqui a gente já começa com os treinos de aquecimento como é que você pode começar a se aquecer e quais são os primeiros fundamentos que você tem que entender pra começar a extrair o máximo do curso como desenho ativo e aqui a gente já passa pra estrutura básica com 10 aulas, onde a gente vai ver corpo, variações, rotação e aqui ó, rotação de dois pontos, de três pontos que é o método que eu ensino no meu curso aí aqui a gente tem o módulo de olhos, expressões, cabelos, lineart e aqui tem um módulo bem legal que são as lives que eu fiz com os alunos nesse módulo eu pego o replay das lives que eu fiz há um tempo atrás com os alunos do curso como desenhante lá na nossa comunidade exclusiva pra alunos e eu peguei aqui e separei por temas né e algumas dessas lives eu começo um desenho do zero até o final, mostrando todo o meu processo e aqui tem lives com temas, estrutura corporal, planejamento de poses elementos de movimento que eu posso dar ao meu time pintura digital do início até o final pintura com lápis de cor aquarelado também do início até o final luz e sombra, essa aqui é uma aula bem legal uma aula bem legal, foram duas lives que eu fiz tem quadros aqui ó só nessa parte de luz e sombra tem pelo menos seis horas de conteúdo aqui ó como eu defino os conceitos de luz e sombra nos meus chips e como eu aplico essa luz e essa sombra aqui no meu aqui no meu no meu desenho digital então aqui são todas as técnicas que eu utilizo pra fazer todos aqueles conceitos de luz e sombra de highlight, sombra de oclusão beleza? deixa eu mostrar outra coisa pra vocês aqui aí eu tenho aqui, adicionando dois pontos de luz isso aqui também é uma live bem legal que eu mostro um pouquinho de como você pode combinar cores pra fazer sua ambientação aqui eu tenho uma live bem mais intensa de ambientação como é que eu posso pegar aquele meu tib pra que ele se confunda com o cenário pra que o tib faça parte do cenário que eu criei não fique aquela coisa destoando muito e aqui eu tenho uma live na verdade são três lives de criação de cena onde eu pego uma cena do Fullmetal Alchemist e eu faço eu represento ela em estilo tib botando cenário botando luz de ambientação botando vários elementos pra compor essa cena aqui e chegar num resultado final bem legal eu tenho aqui um módulo de pintura com lápis de cor falo um pouquinho de materiais tenho aqui a introdução à pintura digital pintura e desenho no celular eu mostro como é que eu faço isso diretamente do meu celular pintura no computador lembrando que a do celular pode ser também a mesma coisa do tablet do tablet que você pode usar um iPad ou um Samsung Tab dá pra fazer a mesma coisa que você faz no celular dá pra fazer no tablet obviamente com um display maior então você ganha bem mais autonomia e e produtividade e aqui eu tenho os módulos de correção de atividades que eu faço lá no grupo toda correção de atividades que eu faço dos alunos eu posto aqui toda não mas algumas as que eu acho principais porque a dúvida de um aluno pode ser de outro também então esse módulo aqui é somente para correção de exercícios que eu encontro lá no grupo dos alunos eu tenho aqui o módulo de pintura de novo pintura com mesa digitalizadora desde a concepção do TIB até a inserção de cores e aqui eu tenho um módulo de demonstrações algumas demonstrações algumas demonstrações de como eu pinto no made bank paint no tablet e no computador aqui é um replay mesmo daquele meu processo em tempo integral são replays que eu vou botar vou botar inclusive outros replays aqui para você ver do meu processo de desenho você já entende todas essas aulas aqui que eu descrevi anteriormente elas são feitas para você entender a lógica e você pode pegar a cereja do bolo e ver como é que eu fiz vários dos meus desenhos apenas com replay tá e aqui por último tem um desafio do sub-zero que eu não vou dar spoiler porque isso aqui é somente para alunos tá bom mas eu queria passar aqui e dar um overview para quem não conhece o curso ainda essa é a estrutura do curso não, o relógio despertou sim hoje, perata mas eu cheguei muito tarde em casa e eu queria preparar algumas coisas antes aí eu estava, deixei para mais ou menos 10h30 porque eu estava me sentindo melhor o link de compra está na bio sim quem quiser fazer parte do curso como desenhar tib só conferir lá o link de compra que está na minha bio ou pode ser saber de artlab.com.br tá bom? vamos lá vamos entender aqui como funciona essa estrutura básica da mão do tib essa estrutura básica da mão do tib eu geralmente quando eu estou observando alguma referência para botar nas mãos do meu tib eu geralmente tento identificar formas geométricas que são fáceis de eu assimilar para que eu consiga inserir no meu rascunho eu sei que se eu tentar botar todos os detalhes de primeiro eu não vou conseguir talvez eu perca muito tempo fazendo todos os detalhes num desenho que está numa área que está muito pequena e eu vou alterar depois então eu geralmente costumo fazer formas geométricas para que eu entenda toda a estrutura básica daquela referência que eu estou usando mas também até onde eu posso inserir aquelas, qual é o limite que eu posso inserir os dedos ou as limitações da mão Peralta inclusive é aluno do curso e aí está o depoimento dele que bom que você está gostando Peralta vai ter, vão ter mais aulas aí nessa semana já essa semana ainda já vou postar algumas aulas novas mas vamos lá vou aqui pegar uma camada em cima e eu vou pegar aqui uma aquele meu pincel rosa que eu quero mostrar para vocês o que que eu olho na hora de estudar o posicionamento das mãos para inserir os meus chips como vocês sabem tudo na anatomia do tib é muito simplificado a gente tem pouco espaço para inserir as coisas então eu vou tentar fazer essa simplificação aqui e mostrar para vocês como é que eu faço isso tem muita gente que quando está estudando as mãos gosta de fazer esse formato aqui para definir a palma da mão tá esse formato vem aqui para definir a palma da mão eu já não uso esse formato mas enfim você pode usar o formato que você quiser contanto que você consiga entender entender como funciona aquela referência então você pode usar uma bola você pode usar um quadrado você pode usar esse pentágono aqui eu geralmente eu utilizo um quadrado mas que no final das contas vai aparecer da mesma forma que esse pentágono geralmente eu faço um quadrado no lugar das mãos ou às vezes até quando eu quero quando eu estou fazendo desenho mais rápido eu faço um círculo mesmo então geralmente eu olho esse quadrado e depois eu insiro o volume aqui onde vai ficar a ligação com o dedão então eu posso muito bem fazer aquele pentágono aqui para começar a definir a mão eu gosto de fazer primeiro quadrado porque o quadrado ele vai me posicionar com os dedos de cima o quadrado vai direcionar esses dedos que estão aqui em cima então geralmente quando eu estou pensando no dedão eu construo aqui esse formato porque esse formato em específico ele já vai me dar referência de volume não está aparecendo aqui deixa eu botar aqui volume vai me dar essa referência de volume aqui eu vou ter um quadrado que vai me ajudar a definir a base da mão do tib e aqui eu posso inserir os dedos do tib sempre quando eu estou fazendo os dedos eu geralmente costumo fazer isso aqui eu costumo fazer a ponta do dedo mais afinada de um canto depois eu arredondo para o outro então ele sempre vai ter essa ponta aqui do dedo mais afunilada do que essa aqui eu vou fazer isso aqui mas eu não vou deixar bem pontiagudo eu só vou dar um como eu posso falar só vou dar uma arredondada na ponta eu não vou deixar ele assim que nem uma faca não eu vou deixar ele arredondado beleza outra coisa que eu geralmente costumo ver quando eu faço esse quadrado é o seguinte é que em cima na parte de cima desse quadrado eu tenho meus quatro dedos então geralmente eu divido aqui essa área faço três marcações para dividir entre a área 1 área 2 3 e 4 essas áreas aqui 1, 2, 3 e 4 porque eu faço isso para inserir os quatro dedos e aqui eu conecto os meus quatro dedos então é bem simples a estrutura lógica para a gente dissecar essa mão outra coisa que eu tenho que entender é que aqui em cima eu tenho um eu tenho um formato que eu não posso esquecer nunca qual é esse formato? que esse formato aqui ele apresenta uma curva que ele vai acompanhando os dedos e aí eu tenho que lembrar das características de cada dedo poxa tem um indicador eu tenho o maior de todos que ele vai ser maior que o indicador ele vai ser maior que o indicador e eu tenho que entender que esse dedo aqui que está o seu vizinho que está aqui do lado ele vai ser menor que o indicador então ele tem que ser menor que o indicador aqui beleza? ele vai ser menor que o maior de todos que é o dedo do meio e o indicador vai ser maior que esse vizinho do esse vizinho aqui acho que esse é o vizinho o nome desse dedo nem lembro tá? e o dedo mindinho vai ser menor que todos isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre lembrar dessas coisas vamos fazer um checklist aqui rapidinho estrutura da mão o que que eu sempre olho sempre olho base que vai ser aquele meu quadrado eu sempre olho volume do dedão volume do dedão eu divido entre quatro partes divido aquele quadrado entre quatro partes divido sempre aquele quadrado em quatro partes um, dois, três e quatro tá? e outra coisa que eu gosto de fazer eu gosto de sempre prestar atenção é na curva superior vou botar aqui curva dos dedos o que que é essa curva dos dedos é exatamente essa curva aqui que eu fiz aqui em cima é a curva que eu tenho pra determinar o tamanho de cada dedo como é que eles se encaixam aqui ó tá vendo eu tenho aqui ó o meu indicador que é menor que o dedo que o dedo maior de todos o dedo no meio que é ligeiramente maior que esse seu vizinho aqui e o mindinho fica abaixo de todos tá? então eu sempre boto isso como referência porque na maioria das vezes eles vão atuar juntos outra coisa que eu tento entender aqui na minha na minha nessa minha exemplificação de mãos é que do lado oposto de cada dedo aqui eu tenho alguns ossinhos né? esse ossinho aqui que vai determinar ó esse ossinho aqui que vai determinar essa curva eu tenho esse ossinho aqui esse esse e esse então quando você for fazer a mão assim você tem sempre que lembrar que esses ossinhos estão eles existem não quer dizer que você tem que desenhar eles toda vez não é isso a ideia é que você use eles como apoio caso você ache que necessite pra definir a base de cada dedo mas vamos lá então outra coisa que eu queria mostrar pra vocês pra botar aqui pra concluir esse checklist é o seguinte que cada dedo possui divisões tá? cada dedo possui articulações tá? e essas articulações elas estão discriminadas aqui ó ou seja eu tenho duas articulações em cada dedo daqueles dedos superiores e no meu dedão eu só tenho uma e aí eu divido esse dedão em duas partes duas partes do dedão e três partes cada dedo são essas articulações que vão me possibilitar fazer o meu dedo dobrar tá? mas você tem que entender isso aqui e tem que entender as alterações e as adaptações que você tem em cada em cada desenho tá bom? por que adaptações? geralmente quando você geralmente quando você pega um autor de mangá ou algum desenhista de anime ele tem ele tem algumas peculiaridades na hora de inserir a mão geralmente nesse tipo de desenho que o Tibi é uma derivação do estilo de desenho de anime e mangá ele a gente tem uma série de adaptações tanto no rosto quanto no corpo na anatomia e da mão não é diferente na mão a gente acaba não inserindo todas essas linhas todas essas marcações a gente acaba deixando a mão muito mais sutil e muito mais suave em alguns alguns estilos eles eliminam essas três partes do dedo acabam eliminando e trazendo somente para duas partes ou seja em vez de eu ter um dedo assim que é dividido em três partes aqui com essas duas articulações muitas vezes eu tenho um dedo que é dividido em apenas duas partes contendo apenas uma articulação eu geralmente gosto de preservar as três partes do dedo mas deixando uma coisa muito sutil e muito suave como é que eu geralmente faço eu geralmente idealizo pensando somente em em duas partes mas eu acabo quebrando um pouquinho a segunda parte para que eu tenha essa última essa última articulação bem sutil mesmo tá bom então eu acabo tendo uma duas articulações definidas aqui com três partes uma, duas, três vamos lá vamos começar a transformar isso para estilos de mãos do TIB agora que eu sei agora que eu tenho aqui o meu checklist deixa eu até completar eu vou botar aqui articulações dedo tenho sempre que olhar isso aqui e eu vou chamar esse aqui ossinhos da mão dos dedos ossinhos dos dedos e agora eu tenho sempre que lembrar disso na hora que eu for desenhar as minhas mãos esse checklist aqui ele vai te ajudar a você lembrar e não esquecer de nenhum componente que eu acho que são fundamentais para que a gente possa inserir as mãos no TIB então sempre tenho que lembrar da base que eu faço um quadrado mas você pode fazer um pentágono também do volume do dedão caso você não faça caso você faça o quadradinho que eu mesmo fiz dividir aquele quadrado em quatro partes adicionar eu botei cursa curva curva dos dedos vou adicionar aqui a curva dos dedos que é essa curva que vai me dizer que vai me orientar em relação ao tamanho de cada dedo cada dedo tem sua articulação e eu não posso esquecer que sendo que for preciso que eu estiver mostrando a mão talvez ao contrário eu possa inserir algum rabisco para definir os ossinhos do dedo tá bom então essa aqui é basicamente a estrutura que eu costumo analisar na hora que eu estou desenhando a mão de um TIB então eu vou pegar aqui essas duas partes de baixo e a gente vai começar a fazer uma adaptação dessa foto aqui para uma mão em estilo TIB para isso eu vou mostrar primeiro quais são os dois estilos de mãos que vocês podem fazer mas existem vários outros estilos de mãos voltados somente para TIB tá somente para TIB deixa eu deixa eu apagar isso aqui deixa eu apagar toda essa parte aqui de cima vou ficar somente com a parte de baixo então vamos lá quando eu estou fazendo o meu desenho em estilo TIB eu sei que toda a estrutura do TIB ela é muito simplificada e existem TIBs que tem apenas que são definidos que tem o membro o braço definido apenas por um volume um volume mais assim deixa eu aumentar aqui a estabilização tem gente que define o desenho estilo TIB a mão do TIB assim tá sem dedo nenhum são basicamente aqueles TIBs bem pequenininhos bem mais rechonchudos que alguns autores acabam simplificando muito deixando somente os braços sem as especificações do dedo esse estilo de desenho é mais voltado vou repetir novamente para aquele TIB que eu já expliquei nas lives anteriores que é bem menorzinho tá que ele é bem menor comparado comparado a comparado as outras anatomias né são geralmente TIBs de uma cabeça e meia uma cabeça e um quarto ou então TIBs bem mais fortezinhos mais robustos mais rechonchudinhos e os TIBs maiores que são TIBs de duas cabeças de duas cabeças e meia três cabeças eles acabam tendo espaço para a gente inserir mais detalhes e aí surgem os dedinhos deixa eu deixa eu me copiar isso aqui copiar colar passar aqui para o lado existe um outro tipo de desenho que vai apenas inserir os dedinhos que vai apenas inserir dedinhos bem pequenininhos nessa mãozinha então aqui eu posso inserir o meu dedão com a com a voltinha aqui dessa almofadinha posso inserir o dedo indicador como é que fala esse dedo o maior de todos e eu também posso inserir os outros dedinhos dobrados em que esse estilo de mão aqui é um estilo muito muito simples eu acho que é o iniciante mesmo é o basicão porque somente com algumas curvinhas você consegue fazer o dedo do TIB tá então tem gente que usa esse aqui pra estilo simples esses aqui são o que eu poderia considerar de estilo simples agora existe um estilo que ele é mais ele é um pouquinho mais complexo que é o que eu gosto de fazer ele tem um pouquinho mais de informações que os outros estilos não tem mas que acabam trazendo um pouquinho mais de não só de detalhamento mas um pouquinho mais de ambientação porque o TIB acaba conseguindo interagir com os objetos que você queira que ele interage de uma maneira mais rápido então como é que eu faço esse como é que eu faço esse TIB vou fazer aqui todo o rascunho de uma mão aberta pra vocês entenderem como eu uso essa estrutura aqui esse checklist pra fazer os meus desenhos então eu vou seguir esses checklists aqui do que tiver do que eu precisar usar aqui eu vou usar vamos lá vou fazer aqui o quadrado de uma mãozinha do TIB vou dividir ele em quatro partes e aqui eu posso inserir aquele volume da mãozinha do TIB lembra passo dois tem um aqui usei a base dividi em quatro partes vou ter que definir a curva dos dedos lembre de não fazer muito grande o dedo porque você está fazendo um TIB então tudo é reduzido inclusive os dedos você não vai reduzir a largura do dedo você vai reduzir a altura deles então ele vai ficar mais ou menos aqui bem simples mesmo e aqui fazer o dedinho aí eu dou uma curva tanto de um lado quanto de outro e tem alguns ristos que vocês podem inserir para caracterizar melhor o dedo do TIB de vocês então aqui eu tenho aquela minha curva dos dedos e aqui nas articulações nesse exemplo aqui eu não vou mostrar então é uma coisa que eu não vou botar nem as articulações nem os ossinhos porque aqui eu vou estar mostrando a palma de uma mão quando eu for transformar esses dois exemplos aqui em mãos de estilo TIB aí sim eu vou mostrar como vocês podem inserir as articulações então aqui o que a gente pode fazer deixa eu pegar aqui um pincel preto se eu for cobrir essa mão eu vou suavizar aqui embaixo e aqui desse lado também tá bom? e aí que outras linhas eu posso inserir além dessa aqui eu tenho essa linha que ela é muito importante para eu definir o volume do meu TIB do volume dessa mãozinha aqui e eu posso fazer essa linha aqui que ela tem uma marcação muito forte na base dos dedos algo assim tá bom? agora como é que a gente passa essa estrutura e como é que a gente pode articular essa estrutura para receber todas as as características das mãozinhas do TIB deixa eu passar tudo isso para cá para o outro lado que eu quero espaço ali para mostrar para vocês tá vamos lá então deixa eu pegar aqui novamente uma camada com capacidade reduzida para fazer o meu rascunho como é que eu faria essa mão aqui eu tenho que analisar algumas coisas dessa mão e você pode também riscar na sua referência você pode fazer esses riscos na sua referência você pode estudar a sua referência para que você entenda exatamente o que está acontecendo aqui eu tenho esse volume da mão aqui dessa forma e eu tenho aquele meu quadrado tá bom? aqui eu tenho o meu dedão dessa forma eu tenho dividido eu tenho dividido eu tenho dividido os dedos nessa forma bem aqui vocês estão conseguindo estão conseguindo entender aquilo que eu expliquei no começo quais são os pontos de referência que eu geralmente destaco antes de fazer alguma pose ou fazer algum modelo de mão é basicamente isso que eu vejo aqui dividido em quatro partes é basicamente isso que eu analiso na hora que eu estou fazendo as mãos do meu tibia agora deixa eu passar isso aqui para cima para que a gente possa transformar isso aqui em uma mão de um tibia tá bom? vamos lá o que eu usaria daqui? primeiro eu tenho que entender uma coisa que é existem três lógicas para eu começar a desenhar uma mão o café até esfriou já existem três formas simples que eu utilizo para pensar em como eu vou posicionar a minha mão a primeira delas é de frente e de costa é a primeira de frente e de costa porque eu tenho uma referência mais ampla as outras formas são um pouquinho mais complexas mas a gente vai fazer isso aqui no primeiro exemplo que é a mão nesse sentido de perfil e a mão nesse sentido de perfil porque eu falo disso dessas três formas frente e lados porque quando eu estou desenhando de frente eu tenho uma estrutura bem mais simplificada que é o que eu mostrei para vocês agora quando eu giro a mão para cá onde o meu dedão ele ganha mais destaque sobrepondo o resto dos dedos eu tenho que usar ele como referência já que ele está na frente então eu vou usar ele como referência vou definir onde vai ficar meu dedão para depois inserir o resto da mão mesma coisa assim se eu começo com o dedo mendim com a mão aqui eu uso o dedo mendim essa parte toda aqui do dedo mendim inclusive esse músculo aqui externo da mão para me dar referência para que eu desenhe isso primeiro antes de desenhar o resto então vamos lá vamos transformar isso numa mãozinha de time primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o que é deixar esse modelo aqui todo achatado porque a mão do tib ela não é comprida assim então eu tenho que deixá-la bem mais condensada e redondinha vamos lá o que eu faria primeiro olhando aqui a estrutura que eu fiz eu faria primeiro o dedão imagina que eu estou desenhando por cima daquele rascunho ali só que eu estou diminuindo deixa eu até desenhar realmente por cima dele é como se eu estivesse fazendo isso aqui só que eu estou reduzindo o tamanho do dedo eu não quero o dedo desse tamanho tá bom? vou reduzir o tamanho do dedo e eu vou reduzir o tamanho de todos os dedos do tibio aí ó mãozinha passa pra cá que é aquela parte do quadrado só que só que toda essa área aqui está sobrepondo tá? toda essa área está sobrepondo o resto da mão e agora eu posso montar aqui mais ou menos o meu quadrado já um pouquinho mais simplificado pra eu inserir o resto dos dedos geralmente eu gosto de definir a área onde vai ficar cada um desses dedos deixa eu até refazer aqui geralmente eu gosto de definir essa área porque se eu for desenhar um dedo por vez pode ser que ele fique ou muito espremido ou muito largo tá? porque você está começando pelos detalhes então eu gosto de entender como vai funcionar toda essa base antes de eu definir o detalhamento dos dedos e aqui eu vou fazer aquela nossa curva pra eu saber mais ou menos onde está cada dedo se você quiser você também pode fazer isso aqui tracinhos pra definir onde vai ficar cada dedo tá bom? você pode fazer esses tracinhos deixa eu tirar um pouquinho mais daqui deixar um pouquinho mais grossa essa mão e aqui ó vamos montar esse dedinho do chile vou fazer ele com duas uma espécie de duas articulações depois eu vou inserir a terceira aí o dedo o dedo do meio ele sai por detrás desse dedo aqui defino a base dele desse meu dedo indicador e a gente vai acompanhando sempre usando aquela forma lá pra não ter erro qual é a forma? essa forma bem aqui ó que nem eu fiz com o dedão e aqui eu tenho o dedinho tá? tenho quase o mesmo formato que eu fiz aqui em cima ó aquela forma e agora se você quiser dá pra inserir uma quebra aqui no dedo ó nesse dedo de cima tanto pra cima quanto pra baixo o interessante é ver que quando você tá fazendo um dedo tem que pensar no seguinte já que o dedo ele tem basicamente 3 basicamente dividido em 3 partes ele tem duas articulações né tem uma articulação aqui e uma articulação aqui tem que lembrar sempre de o seguinte pra pra esse dedo dobrar pra esse lado pra essa articulação dobrar pra dentro é muito mais fácil ela dobra muito mais agora pra essa articulação dobrar pra fora aqui pro outro lado ela tem uma ela tem uma área muito mais restrita aqui ó o dedo ele vai conseguir fazer uma curva muito menor pro lado contrário então quando você tiver posicionando essas articulações dos dedos você pode deixar ela virada pra dentro da palma da mão ou você pode deixar ela um pouquinho direcionada pra fora e lembrando que as articulações elas tem essa flexibilidade de ficar um pouquinho pra fora o que não dá pra fazer seria um dedo assim ó isso não dá pra fazer mas daria pra fazer ó isso aqui não dá pra fazer mas daria pra fazer um dedo assim tá lembrem sempre disso tome muito cuidado na hora de começar a engilhar os seus dedos a dobrar os dedos porque eles tem limitações eles dobram só um pouquinho pra cima que é o que eu fiz aqui ó basicamente o que eu fiz aqui nesse formato foi um traço pra cá um traço pra cá e a cabecinha do dedo eu fiz de leve pra cima tá então eu dividi nessas três partes e fiz essas sobreposições mas eu também poderia fazer o que eu vou fazer aqui na mas eu poderia fazer o que eu vou fazer aqui nesse outro no dedinho eu poderia dobrar ele um pouquinho mais só que pra dentro agora poderia fazer isso tá bom então vocês tem essas possibilidades pra fazer na hora que eu vou fazer um tipo de vocês e as outras linhas deixa eu até pegar esse dedão aqui deixa eu diminuir ele um pouquinho ficou melhor e as outras linhas da mão que eu tô vendo aqui ó eu tô vendo que tem linha da mão aqui aqui e todas essas marcações do dedo eu boto no meu tib eu sugiro vocês que não bote tá porque já vai ser uma área muito pequena muito muito pequena mesmo tá se você botar dependendo da espessura da sua linha se você que você tá fazendo sua lineart se você botar vários detalhes acaba que vai ficar um negócio muito carregado assim como é que é a cabeça assim como é as roupas do tib e tudo mais então tome muito cuidado na hora de você fazer essa caracterização da mão e botar várias linhas porque isso vai acabar deixando com que o tib de vocês fique com a mão muito poluída tá muito cheio de detalhe existe um outro modelo de mão que é bem mais simples também do que esse que eu tô fazendo mas é uma parte intermediária onde os dedos de cima eles vão se tornar um só uma forma só e só vai ficar o dedão de fora basicamente é um modelo parecido com esse ó eu tenho aqui o dedão e eu tenho a mãozinha do tib aqui ó e aí pra fazer as diferenciações ele só separa dois dedos tô fazendo um dedão muito grande e pra fazer esses movimentos da mão o que que acontece acaba que ele pega aqui e separa dois dedos só que ele ainda deixa o resto unido aqui ó só com o dedo indicado pra cima e o resto todo 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 fica unido tá tem essa tem essas possibilidades também de fazer a mãozinha do tib que por mais que sejam mais simples ainda funcionam de vez em quando eu boto essa mãozinha porque acaba que ela realmente eu não sei quem começou com essa brincadeira mas acaba que pegou vários desenhistas fazem as mãozinhas do tib dessa forma aqui de uma maneira muito mais simples pra evitar que que o desenho fique muito focado nos dedos na posição que eles se entrelaçam que se sobrepõem enfim vamos fazer agora essa mãozinha o estudo dessa mãozinha fazendo sinal de vitória tá o que que vocês tem que levar em consideração nessa mãozinha aqui especificamente que esses meus dois dedos tem três dedos que estão interagindo diretamente entre si que é o dedão o seu vizinho e o menor de todos o dedão tá sobrepondo o resto dos dedos ele tá fazendo isso aqui ele tá sobrepondo o resto dos dedos e aqui talvez seja o ponto de mais confusão pra qualquer pra qualquer outra derivação dessa que é a sobreposição de dedos quando um dedo sobrepõe o outro tá e não tem como a gente assim eu tô ensinando pra vocês a lógica de pensamento mas vai ter um momento que vocês vão precisar botar a mão na massa e testar pra saber se vocês conseguiram assimilar todas as informações que eu tô passando pra vocês aqui tá bom vamos lá fazer essa essa representação dessa mãozinha de vitória aqui como se fosse uma mão em estilo tib vou simplificar tudo né deixa eu pegar aqui o meu rosa deixa eu simplificar aqui a palma da minha mão vou simplificar ela aqui e eu sei agora que como o meu dedão tá pra dentro eu vou ter aqui a minha aquela minha minha como eu posso falar aquela minha forma mais arredondada pra ser essa almofadinha que eu chamo do dedão da nossa mão e o dedo ele vai tá pra cá dessa forma e daqui do quadrado eu vou ter vou fazer as minhas separações tá vou fazer as minhas separações vou fazer aqui aquela minha aquela minha curva dos dedos lá de cima somente nesses dois primeiros dedos porque são os únicos dedos que estão levantados tá bom e aí eu vou fazer esses dois dedinhos aqui dobrados indo em direção indo sempre na direção desse meu dedão aqui ó eles estão fazendo isso aqui sempre indo na direção desse meu dedão eu tenho que sobrepor eles eu tenho que deixar eu tenho que deixá-los um debaixo do outro deixa eu apagar um pouquinho aqui pra ficar melhor de ver pra ficar melhor de visualizar tá então na hora que você estiver fazendo essa sua sobreposição tome muito cuidado com isso tome muito cuidado porque você tem que fazer esse planejamento dos dedos mas um deles tem que ficar acima tem que ficar à frente essa mão ela tá muito esticada o que eu faria pra adaptar ela ao distributivo eu só diminuiria um pouquinho aqui ó o tamanho e a largura dela e a partir daqui eu posso pegar meu pincel minha caneta ó e usar as principais linhas pra me darem referência pra fazer a mãozinha do meu time tem um espacinho entre um dedo e outro eles não são colados tá tem um espacinho entre um dedo e outro e aqui a gente pode fazer diversas brincadeiras com essas mãozinhas aqui ó deixa eu até dar mais uma rotacionada nela aqui pra ficar melhor prontinho e aí gente dá pra brincar de diversas coisas com esses fundamentos dá pra você fazer tirar foto da sua uma coisa que pode ser legal que pode servir de estudo pra você deixa eu não gostei dessa parte aqui debaixo deixa eu largar ela um pouquinho aqui então um treino que pode ser interessante pra vocês é usar esses modelos aqui que eu dei de tibes de mãos de tibes desde esse modelo aqui ó vou botar aqui pode ser esse modelo número 1 pode ser esse modelo número 2 pode ser esse modelo número 3 ou pode ser esse modelo aqui número 4 tá tem esses 4 modelos aqui que vocês podem começar a fazer um treinamento básico aí mesmo com papel e caneta pega sua mão tira foto no celular mesmo aí risca faz toda essa referência de base aqui o quadrado divide em 4 partes pra você entender como vai funcionar a posição daquela mão depois que você entendeu aí chegou o momento de adaptar ao estilo tibes beleza gente era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês era isso que eu queria mostrar pra vocês de como funcionava a minha visão na hora que eu tava procurando alguma mão alguma pose de mão e transformar isso em estilo tibes geralmente o que eu faço eu pego uma referência real mesmo real quando as vezes eu não tenho muita coisa na cabeça eu vou olhar a foto eu vou olhar a minha mão geralmente quando eu tô desenhando a mão eu fico assim ó pegando meu lápis desenhando e olhando a minha mão assim numa posição específica quando eu tenho que ficar mudando eu tiro foto da minha mão e aí eu começo a construir toda a estrutura básica da mão do tibes com base em uma foto real tá na foto da minha mão mesmo e aí eu construo todo a minha todo a minha ilustração com base nisso com base em referências principalmente nas mãos tá bom era isso que eu queria passar pra vocês aqui trouxe alguns estilos de mão em estilo tibes só pra revisar pra vocês e aqui basicamente meu checklist do que que eu observo na hora de criar uma mão do zero tá tem que fazer a base tem que fazer o volume do dedão que vai ser uma parte importante é uma das únicas linhas aqui que eu costumo botar no meu na mão do meu tibes por isso que eu boto ela aqui divido aqui essa é a minha quadrada em quatro partes pra que eu possa posicionar cada um dos dedos e entender que cada um dos dedos tem sua articulação específica que no caso são três partes são duas articulações nesses dedos superiores no dedão são duas nos dedos superiores eu posso adaptar isso pro estilo mangá eu posso em vez de fazer as três articulações eu posso fazer uma coisa mais suave e deixar ela em duas em duas partes com uma articulação só tá bom e se eu quiser eu posso transformar isso eu posso transformar isso quando eu for transformar desculpa quando eu for transformar isso em chile do tibio eu também posso se eu quiser usar esses ossinhos aqui só pra caracterizar que que toda a estrutura das mãos estão bem definidas bem bem dispostas tá bom gente o que eu tinha pra falar hoje era isso tá hoje é o último entre aspas é o último grupo de estudos que eu vou fazer durante um tempo tá durante um tempo depois eu pretendo voltar novamente com o grupo de estudos só que ainda não sei quando então essa primeira temporada vai ficar com 10 episódios eu tô botando os replays dessas lives lá no grupo lá no youtube mas provavelmente vocês também verão o replay poderão ter acesso ao replay dessas lives lá na minha página do facebook que vai também estar lá na íntegra como essas aulas possuem mais de uma hora eu não consigo postar aqui no IGTV do instagram mas lá no youtube tem na íntegra e no facebook também eu tô botando na íntegra quem quiser acessar a partir do instagram pode conferir no link na minha bio tem uns stories destacados aí tem lá um stories chamado grupo de estudos deixa eu até ver se eu mostro aqui pra vocês antes de finalizar essa essa live bem aqui deixa eu ver se dá pra ver nem sei se dá pra ver nossa eu sou muito ruim nisso bem aqui não dá pra ver mas tem um stories destacado com a logomarca do grupo de estudos e nesse stories você vai ver um todas as capas do meu de cada tá passando pra segunda aula então todas as as lives elas estão salvas é só ir lá nos meus stories arrastar pra cima que vocês vão ver cada aula especificamente tá bom variações do corpo mãos cabelos roupas tudo isso o tipo de perfil vai ter lá tá bom não vou parar aqui com as lives provavelmente semana que vem a gente vai ter mais lives sobre assuntos diferentes ou então eu desenhando o tipo mas eu queria realmente fazer esse grupo de estudos porque muitas pessoas é querem aprender a desenhar me pedem dicas algumas delas não tem ainda não tem condições financeiras de realmente aprofundar o estudo comigo e fazer parte do curso como desenhar tips mas outras mas algumas pessoas queriam entender um pouquinho como funciona essa minha lógica pra tomar essa decisão e se você é uma dessas pessoas que tá afim de fazer parte do meu curso como desenhar tips pra aprender mais técnicas aí você pode fazer isso através do link que tá aqui no layout da live lá embaixo tem lá bdartelab.com.br que é que é o meu site e no link da minha bio tem o link direto pra página onde você pode ver todas as informações do curso pra fazer parte se tornar um aluno beleza faço deixo o convite aberto a todo mundo que queira deixo o convite aberto a todo mundo que queira fazer parte do curso como desenhar tips e agradeço muito muito agradeço de coração por quem me acompanhou nesses 10 dias ao vivo e também quem acompanhou o replay das lives tá bom hoje em tv tá muito obrigado pelas dicas tudo que você faz tudo que faz tá bom você é a dica me inspira em você muito obrigado valeu muito pelas palavras esse cara tá fazendo um tib com as ricas que eu falei beleza quando fizer o tib me manda vou ficar muito feliz em ver a evolução de vocês beleza stack tá aí todo mundo que tá online gente muito muito obrigado pela participação de vocês na semana que vem vou postar coisas novas mas por enquanto vamos ficar aqui com a finalização dessa primeira temporada no nosso grupo de estudos quem não viu todas as lives fica o convite pra ver essa playlist ela tá toda organizada hoje dia 6 de maio deve estar a parte eu devo ter botado a sétima live no ar e aí são 10 até final de semana você vai conferir todo o replay dessas 10 lives beleza beleza demais a quem ficou por aqui fica meu agradecimento aqui e o convite pra quem quer fazer parte do curso só colar lá comigo tá lembrando que quando você vira aluno do curso como desenhar ativos o que você ganha você ganha aqui acesso a essa área de alunos com todas as minhas aulas são mais de 100 aulas que tem aqui replay das lives você ganha também acesso ao nosso grupo de alunos no telegram e o grupo de alunos no é o grupo de alunos no facebook que é lá onde a gente bota todas as atividades cada módulo aqui finaliza como atividade todas as atividades são postas são postadas lá no grupo pelos alunos beleza gente vou ficando por aqui tá vou finalizando o nosso a nossa live por aqui e é isso gente já enrolei demais aqui já dei o meu jabá agradeço muito a quem participou até o final e tchau 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 tchau